Pois é, outra coisa de Lauro de Freitas, que a gente já debateu aqui, Lucas, e é algo muito recorrente. É só uma... Para a gente repercutir essa fala da prefeita Mauíma Gramacho. A prefeita Mauíma Gramacho disse que Lauro de Freitas tem oito mendigos. Oito! O quê? Oito, pois é. Você tem certeza? Aí João Leão esteve aqui, o deputado federal João Leão esteve aqui, onde você está sentado aí? Ele disse, aí Lucas disse, então se são oito, ela deve saber o nome de todos os oito, né? É, com certeza. Leão disse, bota em cima da carroceria e leva, porque ela sabe que são oito, então são oito. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Oito mendigos em Lauro de Freitas. Aí, uns três dias depois, passou, eu vi uns quinze. Só contando assim, Belão. Matheus, eu não falo a você, a política é realmente um seriado de comédia, não sei. Realmente, eu passo para o lado de Freitas, eu não vi só oito mendigos assim. É complicado disso. Essa falha aí deve ter algum equívoco, ela deve ter se enganado, ou estão os assessores dela passaram o número errado. Botou errado. É, botou lá o papelzinho na hora de ler. Faltou os zeros, né? É, pode ter faltado o zero, isso é importante. Então, faltou alguns dígitos, não sei. É complicado, é porque eu não vi essa fala, então não dá nem para falar muito, porque parece realmente, parece até comédia, parece piada. Pois é. É engraçado isso. Outra coisa de Lauro de Freitas, que acho que é preciso a gente conversar também, é a falta de investimento na parte de turismo de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas tem uma orla maravilhosa, tem a orla de Pitanga, tem a praia de Vilas do Atlântico, é uma cidade pequena, mas muito aconchegante. Eu não vejo investimento turístico em Lauro de Freitas, você vê poucos turistas em Lauro, os turistas que tem em Lauro, geralmente... Somos nós mesmo, de Salvador, que quer pegar uma praia. Somos nós mesmo que moramos em Salvador, que vamos para a praia, é isso mesmo. E olha que você vê uma cidade que realmente tem um potencial turístico enorme. Enorme, né? Já que assim, as praias de Salvador já estão bem saturadas. Demais. É quando você vai à praia de Salvador, aí você vê que realmente elas estão lotadas, elas ficam saturadas mesmo. Você quer dar uma praia afastada. Aí você procura, vamos procurar então uma praia que seja mais afastada, que seja que tenha mais tranquilidade, a gente vai para Lauro de Freitas, né? É. Aí a gente vai procurar, a gente vai para o buraquinho. É, que é uma praia maravilhosa, Pitanga. Nossa, e Pitanga. Aleluia. Exato. Vilas do Atlântico. Então a gente vai procurando uma praia um pouco mais afastada, só que a gente tem que ver realmente essa parte do cuidado com a praia, né? A gente tem que ver uma, tem que ter uma orla bacana, tem uma orla bonita, tem que ver as questões dos trabalhadores que ficam ali na praia, os barraqueiros que ficam ali na praia. Por que que ninguém olha para esse pessoal que trabalha nas barracas de praia de Lauro de Freitas? Por que que ninguém olha para os trabalhadores que trabalham ali na praia? Por que não dá uma ajuda, faz alguma coisa lá para organizar esse comércio que também ajuda a gente? A gente vai lá para tomar um banho, tomar um sol. Economia também, né? Isso é economia. Isso gera economia, gera mais empregos, faz com que movimente a economia. E a pessoa lá, tendo uma estrutura boa, bacana, sendo servido pelo pessoal que trabalha nas barracas de praia, seria uma ideia interessante. Mas ninguém vê essa parte, que eu lembro que tem que Lauro de Freitas, principalmente ali em Pitanga, tinha... Eu lembro, eu lembro, Matheus, que aquelas barracas ali de Pitanga eram top de ver. Era, oxe! Era top. Frequentei muito aquela região ali, viu? Aí de ver para cá, ver aquela política de derrubar as barracas, tirar da areia, que é zona da Marinha, da União. É, derrubar barraca, tira barraca, tira barraca, derruba, derruba. Corfusão danada, você lembra disso? Corfusão danada, não foi? Aí só não se pensaram em uma coisa. Se derrubar aquelas barracas e as pessoas que trabalham, que se sustentam já há vários anos, ó, é pai, é mãe, quantas pessoas ali já cresceram com aquele sustento da barraca de praia. Ninguém pensou naquele trabalhador que está ali no sol, no dia a dia. Imagine você trabalhar várias horas, 10 horas, naquele sol, de rachar a pele, para servir bem a população que vai lá na praia e de repente chega lá, ó, e tem que derrubar essa praia, esse negócio aí, porque tal e tal, vamos derrubar. E ninguém pensa, mas que não pensa no trabalhador, uma alternativa. Se as pessoas se alocaram por 10, 15, 20 anos, não ia dizer que foi uma coisa rápida. As pessoas que tinham 15, 20 anos ali trabalhando. Houve um tempo para se preparar alguma coisa para melhorar a situação do pessoal que trabalha nas barracas de praia. Esses trabalhadores não podem ser esquecidos, eles têm TVs, eles têm que ser ouvidos. Eu vejo, é uma situação precária. E isso vai na situação do turismo, que você tem uma orla bem organizada, com quiosce, com barracas de praia bem organizadas. Você atrai novos turistas, você atrai mais gente de fora. Isso faz com que gere mais riquezas dentro da cidade. Não só na área de serviços e de indústria, mas também no turismo. O turismo, eu acho que a cidade, eu acredito, eu acredito muito em Laude Freitas, eu acredito muito no seu potencial de atrair turistas. Só basta um pouco de organização. Boa vontade, boa vontade para trabalhar, boa vontade para trabalhar, porque isso é muito importante.